Essa é minha torcida e nesse tempo eu já vi muita oração, já vi o canto dos apaixonados virar o jogo, já vi gol de placa e também gol de barriga, vi jogador virar ídolo e ídolo virar estátua. Porque quando eu faço a bola rolar, essa paixão chamada futebol enche o peito dos torcedores e aqui, entre as quatro linhas, tudo pode acontecer. É por isso que eu faço a quarta-feira virar fim de semana, a novela acabar mais cedo e reúno todos os perfis de torcedores com os olhos vidrados no mesmo lugar. Não existe outra programação no mundo que seja capaz disso. Durante os 90 minutos, eu sou a audiência. E quem está comigo nesse jogo também ganha a atenção. Pensa só, quando o jogador parte pela lateral para cruzar, a sua marca corre junto. Quando o adversário fica sem pai nem mãe, a sua marca na camisa do juiz apita à falta. Quando o time volta para o segundo tempo, a sua marca no portal recebe os aplausos da torcida. E esses são apenas alguns dos lugares em que você pode estar presente. Porque eu sou o futebol do Rio e organizo mais de 40 campeonatos por ano, disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas, com 11.000 atletas amadores e 2.200 profissionais. Eu estou por toda parte e falo todos os sotaques, porque nenhum outro é transmitido para tantos estados. Seja com a garra do futebol masculino ou com a bravura do futebol feminino, como uma fábrica incansável do futebol arte. E se você tiver um projeto especial, nós podemos fazer uma jogada inesperada e surpreender quem está nos assistindo. Apareça aqui, apareça ali e garanta que todos vejam a sua marca dentro e fora de campo. Afinal, essa é a minha torcida. Mas amanhã, eles podem ser seus consumidores. Futebol do Rio. Muito além dos gramados do Carioca.